Ana Paula Justos compartilha mais momentos na fazenda. Acompanhe tudo aqui. Acompanhe tudo aqui. Para vocês sentarem aí, brincarem. Espera aí que eu quero lá ver vocês escorregar. Espera aí, estou indo aí também na rede. Segura. Segure. Oi, amor. Oi. Eu vou escorregar, quer ver? Quero. Ó. A gente vai começar agora a produção. Tem muitos brinquedos para a gente montar, né filha? É. Aquelas malas lá estão cheias de brinquedos muito legais. O que tem aqui? Um minofurro. Não. Tem coisa de pintura aqui. A gente vai ficar sozinha. Não é. Tem gente que vai levar na minha cola. Vai. Segura o dedo. Eu vou dar um spoiler. Coisa mais linda a cor que dá. O decor de piscina. Esse verdinho. Eu estou assim, ó. A minha situação agora. Descalça. Mudando todos os ambientes. Mudando. Mexendo. Olhando. Mudando. 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 Mudando.